Dime, é de que babá? De que? De que? De que? De tomar? Uma barra aqui, de uma barra aqui Uma barra aqui, de uma barra aqui, sonho Ah! 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 Pupus! Dime coi De que to? Dime coi Dime coi, de uma barra corte-se De que? Dime? É de que mouctou-lo, mouctou-lo Ah! Sundo! Ah, Dime 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 coi, de uma barra aqui Ah! La, 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 la La, 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 la Taco, taco, taco Taco, por aí De que? De que? É de de que, é de que tá cao Tome que to? Xundul lakche Tome que e de chamar por que? Xundul lakche Dime Hai 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 Dime, Dime, Dime O, 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 Dime